Tudo bem pessoal? Olha só, você que tem uma roçadeira, a segunda limpa do milho, você não precisa sofrer para fazer essa limpeza, a segunda limpa. Até porque a cana do milho já está bem grande e ela não vai ser danificada fácil. Você pode colocar um nalho e fazer exatamente igual eu faço aqui no meu plantio. Olha só, eu quero te convidar primeiro para ser um seguidor meu aqui no YouTube e receber todos os dias eu tenho dois ou três vídeos mostrando promoções de vendas de máquinas, qual a melhor máquina, como consertar, como preparar a terra, como plantar, como fazer tudo com facilidade. Se você gosta dessa área aí eu te convido para ser um seguidor. E agora eu vou trabalhar. Convido você, olha, muito sujo, se for capinar com a enxada manual, dá um trabalho danado, demora a vida toda para limpar um cantinho de nada. Você passa um nalho, o mato vai tudo embora porque você já fez a primeira limpa e o milho está bem mais alto do que o mato. Então significa que ele está bem mais resistente, não é verdade? E o nalho pode encostar nele que não vai danificar e a mataiada vão virando, sabe o que? Você vai colher matéria orgânica e você vai colher o seu milho no limpo. Vamos lá, escutar o ronco da roçadeira e o trabalho sendo feito aqui de forma maravilhosa. Vamos lá? Veja bem, eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo e já tendo ideias aí. Você não tem uma roçadeira dessa? Precisa de uma máquina dessa? Entra em contato agora mesmo com a nossa empresa aqui, a Terra Viva Ferramentas e adquire uma roçadeira com todos os implementos que existem no mercado brasileiro aí que faz esse trabalho. Você limpa, você prepara a terra, você derruba, você faz tudo. Você fofa a terra, você faz a primeira capina, você faz a segunda capina, faz tudo, 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 tudo. Tem todos os implementos com a nossa roçadeira da Touro 52 cilindrada. Vou deixar aqui o contato, mas vamos continuar trabalhando e você vai planejando tudo aí o que você vai fazer agora para você produzir muito e gastar pouco tempo e pouco dinheiro e não precisar perder muito tempo com o trabalhador e sendo que você mesmo pode fazer o trabalho. Vamos lá? E aí, pessoal? Olha o segredo aí, ó.